Desaparou o céu da minha vida O terceiro desejamento da mente Como a lua vira a porta do espelho O céu me mexe junto com o presente Enquanto não entende Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, não sou doente Mas sei o mundo do seu coração Eu tenho lindado Dio amor Imbal a sua casa em coração Dio amor Imbal a sua casa em coração Dio amor Imbal a sua casa sai Não vai, não vai Não vai Quico com a sua casa O céu me mexe junto E você precisa de três anos à noite E isso é melhor E isso é melhor E isso é melhor E agora 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 Mas apareceu na minha vida, minha mente novamente Eu sei que foi um desaparecer da minha vida Eu sempre lembro da mente O que eu vou fazer agora, eu espero Eu espero, eu espero, eu espero, eu vou crescer De quando eu me senti, eu sei, eu sei De quando eu me senti, eu sei, eu sei, eu sou Deja mais ser, eu cluro mais o seu coração Você mistura, eu creio, eu bonito E o amor, abençoe a perf definitive E o amor, abençoe a perfil do coração E o amor, abençoe a breakout Vamos? Viva scenario meu coração Rio amor Rio como soporte Indianolic' Rio is here 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 Na 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 Gogras Eu estava de volta, e agora? Só dá um som.